A nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como uma zona de paz no planeta Terra. Ou seja, nós não precisamos de guerra. A guerra, ela traz destruição de infraestrutura, traz destruição de vida e traz sofrimento. A paz traz prosperidade, traz educação, traz geração de emprego e tranquilidade aos seres humanos. Esse é o papel que o Brasil pretende jogar na América do Sul e no mundo. Todo mundo sabe que o Brasil é contra a guerra na Ucrânia. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Da mesma forma que fomos contra o ato terrorista do Hamas. E todo mundo sabe que o Brasil não tem e não quer contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil quer paz, quer prosperidade, quer crescimento econômico e quer melhoria de vida do nosso povo.